Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Confabulendas. Mergulhe! No vídeo de hoje eu irei mostrar a vocês duas ruas do povoado Fazenda Nova. A rua São Sebastião e a rua de Vado Sul Agir. Espero que vocês gostem. Deixem muito like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Vamos ao vídeo. Me acompanhem! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se inscrevam no canal e ativem. Se inscreva no canal 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 Então, amadinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal